Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao ser ou ao nosso canal No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo de como reaproveitar latinhas de leite Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto Que amiga que amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo e sem mais delongas, bora pro passo a passo Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal Gente, o trabalho de hoje eu já falei, né, eu vou estar utilizando uma latinha de leite Eu vou estar fazendo um cofinho, né Eu já cortei aqui, ó, um pedacinho aqui, né, só pra uma moeda poder, ó Passar Mas também é em relação a cura, né, gosta de abrir aqui Sai um tiro Eu vou estar fazendo de cachorrinho, né Eu já cortei as peças aqui Eu vou estar respeitando essa parte daqui de cima, né Pra poder fechar a nossa lata depois de encapada Eu vou estar encapando aqui, eu estou usando a minha vida Fora espontânea Vou botar a planta, né Pra você ir pra aqui Eu vou botar a planta, né 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.